Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Coe e tem um relato aqui que vai impactar a vida de vocês, eu creio, mas sabemos que a grande maioria de nós que passamos por vários relacionamentos abusivos no final, a gente descobre, Deus revela que existia uma dependência emocional ali, carências, dificuldade de dizer não, entre outras coisas mais e aí o porquê de tantos relacionamentos tóxicos, tantos transtornados aí na nossa vida, nesse percurso até Deus revelar para libertar, então muitas vezes vem já da nossa infância, na maioria dos casos, onde já vem de um pai, de uma mãe, às vezes dos dois, que é o caso do relato de hoje, gente, é muito forte, vamos começar, ela diz assim, oi Cris, tudo bem? Espero que sim, tudo bem, graças a Deus, linda ela diz, esse é o meu segundo relato, o primeiro foi sobre uma colega de trabalho narcisista olha, não me lembro desse relato seu, não, mas vamos lá e ela diz, agora vou te contar sobre meu pai e minha mãe, me descobri, ou melhor, descobri que são dois narcisistas eu desde criança achava o comportamento deles estranho, nunca foram empáticos comigo meu pai dizia para as pessoas que sempre quis uma menina, mas nunca recebi um parabéns dele no meu aniversário uau! ela põe entre parênteses, a minha mãe me dava, mas deixava para dar às oito horas da noite pois dizia que essa era a hora que eu tinha nascido, e ela coloca ridícula ele sempre foi opressor comigo, não me lembro de um ato dele de afeto, e quando não me batia enquanto criança, ameaçava quebrar as minhas coisas, e sempre foi assim a vida toda nunca podia o contrariar, nunca podia não estar disponível para fazer as vontades dele e o que ele achava era sempre o certo, e etc minha mãe sempre passava pano para os seus vários momentos de fúria e muitas vezes eu chorando por estar assustada, tinha que ouvir ela dizendo que a culpa era minha e isso me dava mais raiva de viver sobre aquela situação nunca recebi também afeto dela eles se achavam pais maravilhosos, suas máscaras perante a família eram perfeitas ela põe entre parênteses, até hoje são vistos assim quando criança, minha mãe não poderia ouvir um elogio que era me destinado que ela tratava logo de me desvalorizar, dizendo que eu estava bonita naquele momento mas quando nasci parecia um ET uau! e que ela disse para a enfermeira que não era filha dela e de tanto as pessoas exortarem ela, quando ela falava isso ela parou de falar tal coisas então ela começou a não me arrumar mais deixava eu escolher as roupas sendo que eu, criança, não tinha muita noção e eu muitas vezes acabava escolhendo até roupas de meninos por achar legal os desenhos e ela sabendo que era de menino nunca me orientou, comprava assim mesmo uau! e meu pai quando via a roupa que brigava com ela dizendo você comprou roupa de menino para ela? você não viu que essa roupa era de menino? e ela dizia ah, ela quis essa e eu comprei e o que ela quis, né? e ele dizia que não era para comprar o que eu queria porque eu não sabia diferenciar mas acredito muito que era proposital pois não iria receber mais elogios e sim iriam me olhar como uma menina estranha e o plano dela deu certo cresci sem muitas vaidades e mal sabia me vestir eles mal me enxergavam muitas vezes conversavam coisas íntimas de cunho sexual estando eu perto deles a sala era do lado do quarto deles e muitas vezes eles não respeitavam o fato de estar na sala assistindo TV e não era tarde da noite mas fazia sexo e não se preocupavam em não fazer barulho ai gente, isso é constrangedor eu e nojada quando escutava alguma coisa desligava a TV e ia direto tentar dormir depois da falta de respeito uma vez quebrei meu braço e quando caí da escada a minha avó me socorreu e quando me ouviu gritar ela chamou meu pai que ao invés de me abraçar e ver o que tinha acontecido me botou para dentro da casa à base de chinelada eu ainda não sabia que tinha quebrado descobri quando fui até a mãe chorando dizendo que estava sentindo dor foi quando apoiei o meu braço em cima da cama e meu punho virou uau e comecei a gritar que iria morrer e ela põe entre parentes crianças não tem muita noção das coisas a minha mãe que estava deitada na cama começou a rir meu pai foi ver o que estava acontecendo e viu ela rindo e eu me acabando de chorar ele chamou a atenção dela e disse para ela me arrumar para me levar no ortopedista pois eu tinha quebrado o braço eles ficaram com muito medo quando o ortopedista falou para eles saírem da sala um médico me perguntou se realmente eu tinha caído ou tinha sido eles isso acontece muito né gente esse médico foi sábio viu porque muitas vezes é isso que acontece e ela continua eu fui crescendo e vendo cada vez mais que eles eram estranhos que os pais de alguns colegas não eram iguais a eles me criaram como um peixe em um aquário dependendo deles para tudo não tinha um pingo de vida social eles não me davam dinheiro para sair com colegas faziam linha de pais protetores mas eram mesmo pais controladores e abusivos atrasaram minha independência financeira ao máximo sempre diziam que eu tinha que fazer cursos profissionalizantes e fui ficando depressiva e tinha vontade de me matar uma vez o meu pai em um dos momentos dele de fúria me deu um soco no meio da minha cabeça e depois disso passei a ter dores de cabeça intensas comecei a ser acompanhada por um neurologista e eram dores terríveis tomava medicação que somente aliviava olha o neurologista perguntou se eu tinha recebido alguma pancada e como a minha mãe estava comigo eu relatei que não mas eu fiz vários exames que não encontraram a causa hoje entendendo acredito que na época desenvolvi uma doença psicossomática o neurologista começou a receitar medicamentos controlados e foi aí que comecei a querer dar fim à minha vida já que sabia que se eu tomasse aquelas medicações em grandes quantidades misturadas a bebidas alcoólicas a chance de morte era certa olha o inimigo aí já na tua mente né e ela põe entre parênteses mas ainda bem que Jesus me salvou na minha última tentativa glória a Deus comecei a não caminhar sozinha mas o processo continuava até porque Jesus veio pra me ajudar porque eu quis mudar olha que linda eles não mudam ela coloca três pontos de exclamação eles não querem e minha mãe é narcisista religiosa e meu pai é narcisista ateu uma bagunça de infelicidade é a vida deles ela parece uma empregada dele e ele é como um rei dentro de casa ela sabe que ele atrai mas faz vista grossa ele já teve uma época que foi morar com a amante depois voltou fazendo ela de amante segunda a sexta ele ficava com a amante sábado e domingo ela a esposa virava amante eu nessa época já estava trabalhando e incomodada com aquela baixaria disse que ela deveria se impor e não aceitar a situação já que ela não trabalhava na época foi então que ele parou de aparecer aqui mas depois quis voltar de vez mas não foi porque ele sentiu alguma coisa ele pegou a amante dele com o outro na cama olha é um pior que o outro meu Deus então ele pediu para voltar e não foi humilde não colocou regras para voltar como se a culpa da sua saída fosse dela e ela mesmo sabendo que voltou porque ele foi traído aceitou sua volta ficaram um bom tempo viajando para mostrar para as pessoas que estavam muitíssimo bem e ela diz não sei o que é pior esse relacionamento lixo deles ou o tratamento que eles me dão como filha e depois que comecei a trabalhar e ela coloca entre parênteses isso demorou sempre procuro ajudar em alguma dispensa porque sei que eles falam mal da minha pessoa para quando acontecer algo eu vire sempre a vilã como aconteceu o meu pai me agrediu graças a Deus eu tinha feito algumas aulas de Muay Thai e soube me defender bem só fui atingida de raspão mas fiquei com marcas e eu consegui imobilizar ele e depois que me deu um chute a perna que deu foi a que tinha recentemente operado o joelho quando vi que ele sentiu dor eu o empurrei para o sofá e quando chegaram as pessoas da família eu o soltei e ele começou a gritar que eu tinha o agredido e que ele era um idoso me deu três dias para sair de casa dizendo que se eu não saísse iria no meu trabalho me fazer passar vergonha gente é um pai isso e ela põe entre parênteses esse mesmo homem que disse que um dia queria ser pai de uma menina e ela fala filho da mentira fui a polícia sozinha porque nenhum familiar quis se envolver ela põe muitos envolvidos pela campanha de difamação que a minha mãe sempre fez quando ele descobriu que eu fui fazer ocorrência acredito que ele ficou com medo do carro de polícia bater na porta de casa e a máscara dele cair para todos mas infelizmente não tem justiça dos homens ele que tinha me dado três dias para sair ficou seis meses longe morando na casa do litoral deixou uma carta dizendo que não iria mais perturbar ninguém e ela põe entre parênteses outra mentira e minha mãe narcisista religiosa que nunca se importou com o meu bem estar assim como ele não curtiu que ele ficasse por lá então logo tratou que tivesse uma conversa entre nós para ter um pedido formal de perdão e ela põe entre parênteses e eles pudessem viver como se nada tivesse acontecido o meu tio irmão dela foi quem intermediou perdoei porque sabia que isso iria me prejudicar espiritualmente mesmo eu sabendo que eles manipularam a situação para continuarem com a sua validação perante a família infelizmente como eu disse não temos lei no meio dos homens o juiz indeferiu o processo por não achar que ele oferecia perigo mesmo eu tendo feito corpo de delito e a perita ter dado sim para a lesão e ela põe entre parênteses Deus é quem me guarda porque depois dessa agressão me assustava com qualquer coisa e tinha a sensação de que ele poderia me fazer mal minha mãe nunca me perguntou como eu me senti depois do ocorrido e é óbvio que ela não vai perguntar ou querer saber eles não amam ou se preocupam com ninguém não é mesmo? e ela põe um ponto de interrogação meu pai comprou um aquário que minha mãe cuida mais que ele trocando água e dando comida para os peixes minha mãe é obcecada em ficar olhando para o aquário e ela põe entre parênteses chega a ser assustadora a maneira como ela fica olhando para um ser que só vai de um lado para o outro mas acredito muito que é o poder de controlar a vida deles como eles faziam com a minha e descobri sobre esse transtorno em 2023 e estou querendo me organizar para sair dessa casa nunca saí porque eles me ameaçavam dizendo se eu saísse iria morar na rua se perdesse o emprego ou então fazendo chantagem emocional do tipo não dê as costas para seu pai você pode ganhar ele para Jesus e ela põe três olhinhos assim tipo Deus que me perdoe mas eles parecem dois enviados de satanás graças a Deus eu não virei narcisista e eu sempre achei eles estranhos e nunca quis ser como eles acredito que isso me atrapalhou também em algumas coisas eu sempre tive o pensamento de não ter uma família e ser sozinha pois para ter um marido igual ao meu pai e ter filho sem eu saber como é ser filha preferiria não fazer esse sacrifício mas acredito que mesmo depois de tanto tempo Deus me revelou isso agora é porque ele tem um projeto e eu creio que isso foi para que eu crescesse e no tempo certo ele irá me abençoar Cris que Deus continue abençoando sua vida seu canal e seu curso você é uma benção de Deus obrigada obrigada eu linda nossa que sofrimento que pesado isso daí tua história de vida e esse transtorno desse relacionamento também tóxico entre seu pai e sua mãe gente é muita gente com esse transtorno e depois é tudo aparência para a família tem que ser o perfeito e aí você foi fez boletim de ocorrência sua mãe ainda parece ser um grau mais leve do que do seu pai e tem horas que eles oscilam parece que ela é pior que ele eu sei que olha gente falando espiritualmente não tem como olha a manipulação do seu pai falando não sei se foi sua mãe que falou para você deve ter sido você pode ganhar seu pai para Jesus e ela não pode não então quando a gente sabe tem consciência porque Deus ele perdoa o tempo de ignorância aquele tempo que a gente não sabe o que é que ele diz o que é que tem que ser mas uma vez que a gente tem consciência aí é a nossa responsabilidade são escolhas a nossa vida são feitas de escolhas o tempo todo e aqui pelo que eu entendi sua mãe narcisista religiosa ela sabe muito bem então da palavra de Deus e manipulando você ali para você ficar só que ela não conseguiu olhar para o próprio problema dela também agora é para você que a mensagem é para você o relato que enviou foi você e é tudo sobre nós nada sobre eles eles só são um meio de nos levar mais próximos do nosso criador porque é na dor no sofrimento que muitas vezes a gente vai buscar ajuda e a gente entende que é o amor que é incondicional e que é eterno é o amor do nosso criador e Deus fala na palavra que pode um pai e uma mãe abandonar os seus filhos mas o nosso Deus Pai Todo-Poderoso o nosso Pai Celestial jamais nos abandonará graças a Deus por isso é muito difícil que você viveu o que você passou e ainda passa de certa forma e tomara Deus que você consiga o que você precisa para você realmente sair desse cativeiro desse ambiente tóxico mas perdoe sim de todo o seu coração porque você estará livre de qualquer peso de qualquer prisão onde vai impedir você de prosperar em todas as áreas da sua vida e eu posso dizer para vocês com autoridade porque eu passei por esse processo não é fácil mas Deus ensina a gente a fazer isso porque Ele sabe o que é melhor para nós então por temor a Deus por obediência ao nosso Pai por gratidão a tudo que Ele fez por nós através de Jesus na cruz então fazemos isso com alegria entendemos que isso é o melhor para nós e isso nos liberta e seguimos servindo ao Senhor trazendo paz e cura, libertação levando, né paz, cura, libertação e tudo que o Senhor tem para entregar para a vida dessas pessoas que estão precisando assim como nós também precisamos um dia a união faz a força juntos somos mais fortes e Deus Ele é mais em nossas vidas então você que tem um pai ou uma mãe que já te feriu muito na sua vida ore ao Senhor entregue a Deus e deseje o melhor honre honre no sentido de obedecer a Deus que Ele diz para honrar o nosso pai a nossa mãe e que assim nossos dias aqui na Terra serão mais longos e prósperos porque é entre nós e Deus e entre eles e Deus também e a nossa parte a gente faz olhando sempre para Deus e a vontade dEle e a obediência a Ele e o resto Ele coloca no seu devido lugar eu não estou dizendo que tem que ficar lá que tem que se humilhar que tem que sentir culpa né por você se posicionar e você escolher tomar um caminho diferente não é isso mas perdoar sim isso tem que fazer mas é na hora perfeita de Deus e basta você querer fazer a vontade de Deus com a ajuda dEle e você vai conseguir eu consegui então você também todos conseguirão basta você querer como ela mesma falou aqui né ela quis mas eles como é que uma pessoa que acha que é perfeita e que é melhor que os outros e que está certa e certa cegos espiritualmente mortos espiritualmente vão querer mudar mas Deus criou eles também e Deus sabe exatamente aonde tocar e é na hora perfeita dEle cabe a nós só focarmos no Senhor orarmos e cuidarmos da nossa cura tá bom é isso um beijo a todos Deus abençoe e nos vemos em breve no próximo relato até lá tchau tchau